Saudações, galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui de números antecessores e sucessores. Isso aqui é uma matéria que cai, que a gente é vista no sexto ano, mas ela é cobrada no decorrer da sua vida toda. Tudo bem? Tranquilinhos, é muito fácil, é bem rápido esse vídeo, é só pra gente saber, relembrar o que é antecessor e sucessor. Fique de olho, vamos lá. Antecessor é fácil, é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Então, no conjunto dos naturais, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, qual é o sucessor do zero, o que vem depois do zero? O 1. O que é o sucessor do 1? O 2. O sucessor do 2? O 3. O sucessor do 4? O 5. Então, sempre um a mais que o outro. Qual que é o sucessor de 1.000? Isso, galerinha, 1.000 e 1. Então, o sucessor é tudo que vem depois. E aí, o que que é o antecessor? Antecessor é o que vem antes. Muito fácil, é só gravar. Antecessor é o que vem antes. Então, quem é o antecessor do 5? O 4. Quem é o antecessor do 4? O 3. Quem é o antecessor do 3? O 2. Quem é o antecessor do 2? O 1. Quem é o antecessor do 1? O 0. Beleza? Agora, fala pra mim, responde rapidinho. No conjunto dos números naturais, quem que é o antecessor do 0? Não tem, galerinha. Termina aqui, né? Ou, na verdade, começa aqui. Não tem nenhum número no conjunto dos números naturais que seja menor do que 0. Tudo bem? Então, quando a gente for falar de sucessor, a gente tá falando o quê? Aquele número mais 1. Por exemplo, qual o sucessor do 2? Então, vai ser 2 mais 1. Quem é 2 mais 1? 2 mais 1. Neste caso aqui, o 3. Se eu for falar quem é o sucessor do 4? É quem? O 4 mais 1. Se eu for falar que é o antecessor do 5? O que que vem antes do 5? É o número que eu tô falando, menos um número. Quem que vem antes do 5? 5 menos 1? 4. Tranquilos? Galerinha, tendo dúvidas assim, pergunte pro professor Rogério Joaquim. Te vejo na aula!